E aí as pessoas falam assim, ah, mas agora que ficou milionária na fazenda, eu falei, gente, eu já entrei na fazenda rica, entendeu? Deus me abençoou, o público me abençoou pra mim que eu ganhasse mais, mas eu fui pra fazenda porque eu tava com tempo, que tava no meio da pandemia, não tinha nada pra fazer. Boa, boa resposta. Só pica vírus, né? Passa o que gel, não tinha nada pra fazer. E aí eu fui, eu falei, ah, porque eu recusei, eu fui, resolvei ir pra fazenda 15 dias antes. Em cima da hora. Caramba. No programa, é, estrear, aí eu falei, aí a Regina falou que foi a Regina, minha assessora, que me botou na fazenda, a Regina que agilizou tudo, de, de, tudo, de, aí faltando 5 dias antes de eu vir pra São Paulo, aí eu fui e fiz as fotos e tal, pra poder entrar no programa, não pedi voto pra ninguém, eu falei, não vou fazer, a Regina queria que eu fizesse, eu falei, Regina, não vou fazer vídeo pedindo voto pra ninguém, se as pessoas gostarem da minha conduta e quiserem votar em mim, beleza, mas eu não vou, porque aí eu chego lá, pô, vacilo e aí, tipo, ah, pô, pedi voto pros outros, não, se a pessoa se identificar comigo, vota, se não, beleza. Caralho, então você não queria ir pra fazenda? Não, nunca aceitei, ele me chamou dele de quando eu estreiei como Jujotodinho, nunca aceitei, aí eu aceitei porque eu tava presa em casa, tava bugando a mente, porque eu tinha perdido minha mãe de criação, né, pelo Covid, assim, em decorrência do vírus, e aí eu tava meio bugada, assim, tinha acontecido várias paradas comigo também, e eu tava meio estressada, eu falei, ah, Regina, eu vou, tô com o tempo, tinha nada pra fazer, eu tava acostumada, eu tinha uma rotina, acordar às sete horas da manhã, aí do nada tu se vê presa dentro de casa, acordando às cinco da tarde, nada, não tinha nada pra fazer, nada. Não tem um chicote, não tem nada, gente? Nada, só, eu ia falar, eu não posso falar, eu ia falar o nome, nada, eu falei, não sei como, eu falei, só chicote, eu não tinha... Você falou, vai que, né, ainda eu saio com mais um milhãozinho lá. Não, mas eu na minha mente, eu tava cancelada aqui fora, né, porque agora o povo, todos querem te cancelar. Você pensou que você tava, tipo, nossa, acabei com tudo. Não, eu falei, pronto, o povo deve tá me odiando, eu falei, cada vez que eu voltava da roça, na minha cabeça, eu falei, devem tá me dando corda pra mim me enforcar cada vez mais. Você achava isso? Caralho, que eu sou chata, abessa, eu sou insuportável, mas eu sou insuportável com a minha sinceridade, que as pessoas gostam de viver na mentira. Então, se ser falso e viver de mentira é sinal de simpatia ou de educação, que eu seja insuportável e mal educada. Caralho. Que eu sou o que sou, eu falo a verdade, se eu não gosto, eu não gosto, e é isso, eu não fico fingindo que eu não sou pra ninguém. Mas eu acho que foi isso que fez você ser campeã, né? É isso aí. E eu acho que isso também foi uma das coisas que o Banco Pan me chamou pra ser embaixadora. Caralho, olha, é muito maqueteira, mano. Que gancho. Que isso, que gancho.